Se entende como predador de um poder quando uma pessoa ou poder inibe a principal habilidade do inimigo e assim consegue obter êxito em uma batalha entre eles dois. No vídeo de hoje nós vamos ver mais 10 poderes que os Mugiwaras são predadores naturais no mundo de One Piece. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje eu trouxe mais 10 poderes que os Mugiwaras são predadores. A gente já tem uma parte 1 falando sobre outros poderes e uma playlist só sobre vídeos de predadores dentro do mundo de One Piece. E se você quiser assistir, assista esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando com a Nami, nós temos como surpresa a Sunasuna no Mi, uma logia que permite criar, controlar e se transformar em areia de maneira indefinida. Quem viu o Arco de Alabasta sabe o quanto o Crocodile odeia chuva, ou líquidos no geral. Isso se deve ao fato de que seu corpo se torna tangível ao entrar em contato com água, e assim ele pode ser atingido. Sem a existência do Haki, seria impossível vencer qualquer uma das logias, a não ser por um fato como esse. Então o Luffy teve muita sorte na sua batalha contra o Crocodile. Quando não se pôde usar água, ele usou seu próprio sangue, e assim derrotou o Shichibukai. Com a Nami não seria diferente, ela é uma bruxa do clima, e com seus poderes atuais poderia simplesmente criar chuva a qualquer momento. Além disso, ela também pode conjurar raios, e no nosso mundo, a junção de raio com areia resulta na cristalização da areia e na criação de vidro. Essa seria outra técnica que ela poderia usar pra lutar contra ele. Mas só no caso dessa interação entre raio e areia se prova a verdade no mundo de One Piece. O Sop por si só já é uma existência que bagunça a balança de poder no mundo de One Piece. Mas não só isso, ser o Sop já o caracteriza como o predador natural de alguns poderes. No vídeo anterior foi mencionado a interação entre o Sop e a Perona, já que seus fantasmas não afetavam o Sop por ser mais negativo que eles. Mas também teve outro momento em que, por ser o Sop, ele também acabou anulando um poder de Akuma no Mi. Esse momento é na sua batalha contra o Treble e a Suga. Ela era o pilar de todo o controlido do Flamingo sobre o país, então era imprescindível que ela não perdesse a consciência em momento nenhum. Mas por obra do acaso, ela acabou não transformando o Sop em brinquedo, mas sim fazendo ele comer uma bola super apimentada. O resultado disso foi uma careta absurda que espantou a Suga e acabou desfazendo seu poder, e causando um pandemônio em Dresrussa. Um pouco mais pra frente, ele usa a mesma técnica contra a Suga e impede que ela possa transformar Luffy e Lau em brinquedos, um predador natural nato. A Robin tem um poder que permite que ela crie membros do seu corpo em qualquer superfície existente, até no corpo de outras pessoas. Isso geralmente faz com que ela tenha desvantagem, porque todos os ataques e habilidades direcionadas a essas partes também vão refletir diretamente no seu corpo principal. Por isso, ela acabou sendo transformada em brinquedo pela Suga, ao tentar imobilizá-la naquele momento. Mas ainda assim, a Robin acaba sendo a predadora natural de alguns poderes que necessitam das mãos, ou do toque, para ativar a habilidade. A Suga, por exemplo, poderia ter sido neutralizada se naquele momento a Robin quebrasse a sua coluna, como ela normalmente faz com seus inimigos, ou criasse mais mãos para impedir seu movimento, mas por se tratar de uma criança, ela não fez isso. Se fizesse, teria impedido o uso da sua habilidade. Com Bartolomeu, da mesma forma. Pra conjurar as barreiras, ele precisa cruzar os dedos, como uma representação de proteção. Se ele não fizer isso, não poderá criar suas barreiras, e assim será inutilizado em batalha. Até mesmo depois de criar as barreiras, existe a possibilidade dela também impedir o seu uso. Ela só cria, ou só precisa criar os membros dentro daquela barreira, no corpo do Bartolomeu, pra impedir que ele faça o gesto, e assim a barreira vai se desfazer ou desaparecer. Ou então, se ela fosse forte o suficiente, poderia impedir que o Cracker pudesse bater palmas. Também impedindo que ele pudesse criar mais biscoitos. E se ele não criar, acabou a batalha. O Brook seria o melhor counter pra Fruta do Apu, a Oto-Otonomir Fruta do Som. Essa fruta dá ao seu usuário a capacidade de transformar todo o seu corpo em instrumentos musicais. Dependendo da melodia tocada a partir dos diversos instrumentos no seu corpo, você pode atacar seus inimigos com cortes ou explosões. Além de vários outros poderes que ainda não foram revelados. Mas essencialmente, ao ouvir sua melodia, uma pessoa está sujeita aos seus ataques. Se ele mandar um dom, acontece uma explosão no inimigo, como aconteceu com o Luffy no início da guerra. Se ele tocar um cheat, então o corte será direcionado ao seu inimigo, assim como aconteceu com o Zoro no início da guerra também. Só que pra se proteger de tudo isso, basta que a pessoa não ouça sua melodia, que ela não vai ser atingida pelos seus ataques. É aqui que o Brook entra. Ele entra como um meio de inibir a música do Apu com a sua própria música. E assim temos uma batalha musical, onde os ataques do Apu não surtiriam efeito no Soul King. O Chopper é o médico do bando do Chapeau de Palhas e tem como sonho curar todas as doenças do mundo. Por isso, ele sempre estará apto pra cuidar dos pacientes ao longo de toda a jornada. Como exemplos recentes, ele cuidou e curou diversas pessoas das pragas do Queen durante o Arco de Wan. Bom, mas essas pragas não vieram de um poder de Akuma no Mi, mas sim de pesquisas científicas. Mas se o Chopper conseguiu se sair bem contra elas, não poderíamos pensar que ele se sairia muito bem contra doenças referentes a poderes de Akuma no Mi? Então podemos pensar que se o Chopper estivesse lá em Pell Down com o Luffy, poderia tê-lo tratado da melhor maneira possível, pra que o Luffy não viesse a morrer logo de cara ao ser envenenado pelo Magela. Então ele seria efetivo pra diminuir os riscos do veneno, ou então contra os gases tóxicos do Caesar Clown. Ele também seria efetivo. Ele poderia muito bem tratar as pessoas, e assim diminuir o risco de morte, além de que recentemente foi revelada uma fruta da doença. Mas nós não vamos falar sobre ela aqui nesse vídeo, porque já é um tema pra um outro vídeo, falando sobre as batalhas finais de cada um dos Mugiwaras. O Frank é um caso especial. Ele só vai ser predador de algum poder, caso esse poder seja direcionado às suas partes robóticas. Por exemplo, como eu citei na parte 1 desse vídeo, que eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final desse vídeo, caso o Ivankov tentasse usar seus hormônios na parte robótica do Frank, não funcionaria. Ou então se ele fosse usado como boneco de palha pelo Basil Hawkins, dependendo de onde o ataque fosse lançado, atingiria sua parte robótica, e não daria dano algum nele. Levando em conta essa linha de raciocínio, podemos pensar em poderes que também não funcionariam, caso afetasse só a sua parte robótica. Um poder que logo de cara vem à mente é o poder da Suga, em transformar as pessoas em brinquedo. Se ela tocasse sua parte robótica, teoricamente não era pra funcionar, porque não funciona com objetos inanimados. Mas se o Oda levar em conta que todos os aparatos tecnológicos são de fato o Frank como um ser vivo, aí sim poderia funcionar, e ele seria transformado em brinquedo também. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos ou uma playlist completa só falando de poderes predadores dentro do mundo de One Piece. Eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo, e aí eu acredito que vocês vão gostar. Outro caso que também aconteceu no mangá foi a interação entre fogo e água, na batalha entre Jinbe e Ace. Naquele momento, o Ace estava doido para lutar contra o Barba Branca, e por isso ele lutou durante 5 dias diretos contra o Jinbe, até que os dois caíssem de exaustão. Essa batalha só pode durar tanto tempo pela característica entre esse caos tritões, poder usar a água em diversos estágios para ampliar seus golpes de Karatê Tritão. Agora se a interação entre água e areia deixa a areia dura, e a borracha não conduz eletricidade, e até consegue atingir o usuário da Gorogoro no Mi, a interação entre água e fogo é válida também. E a água pode e vai ser usada como um meio de counterar os poderes das chamas da Mera Mera no Mi. Então o Jinbasso entra nessa lista como aquele que, perto de uma fonte líquida, pode rivalizar com o poder de uma Logia Apelon. Então ele pode se manter por um longo período de tempo em uma luta só condensando a água da umidade do ar, e até pode acertar o corpo real do usuário revestindo seu punho com água também. Uma outra interação que também já aconteceu foi a do Mr. Tree e a sua cera com calor intenso, ou altas temperaturas. Sua cera endurecida tem a resistência do aço, e pode ser usada para defender ataques extremamente absurdos e apelões, como o veneno máximo do Magellan, por exemplo. Mas a partir do momento que o ambiente ou ataque inimigo tem uma alta temperatura, essa cera perde todas as suas características e amolece mais uma vez, não podendo ser usada com eficácia contra os seus ataques. Agora dentro do bando do Chapéu de Palhas, nós temos aquele que tem as pernas quentes, nesse caso, o Sanji. Com seu Diablo Jambi, ele torna esse poder inútil, e pode amolecer todas as criações de esteira do Mr. Tree, que perderia tanto a sua forma quanto a sua rigidez, e assim tornaria essa fruta inútil em uma batalha entre os dois. Esse é o exemplo mais claro de poder predador dentro do mundo de One Piece, porque não preda só um ataque ou uma característica do poder, mas sim a fruta como um todo. Nada criado pelo Mr. Tree seria efetivo contra o Diablo Jambi do Sanji. Para o Zoro, nós temos um caso diferente. O que antes era seu predador natural, agora é a sua presa. O Shu comeu uma Akuma no Mi do tipo para a Messi, que permite a ele criar a ferrugem das suas mãos, e assim destruir todo o tipo de metal existente, menos o Kairoseki. Com isso, ele se torna o predador natural de todos os espadachinhos no mundo de One Piece, podendo destruir todas as katanas com um só toque. Mas isso só é válido a partir do momento que ele enfrenta um espadachim que ainda não domina o Haki. Com esse poder, as espadas se tornam lâminas negras e se tornam mais resistentes. O Haki do armamento tem como característica principal ignorar poderes de Akuma no Mi, e dá a capacidade de atingir o corpo real dos usuários de Akuma no Mi. Com isso, o Zoro não só protegeria suas espadas da ferrugem, quanto poderia acertar o corpo real do Shu e assim derrotá-lo. Esse é um exemplo de como o Haki pode fazer frente a poderes de Akuma no Mi. Mas também consigo ver o Zoro como um bom oponente para o Magela, já que uma das maiores dificuldades de lutar contra ele é tocar no seu corpo real. Mas se você usa espadas ao invés das mãos, você não é atingido pelo veneno que recobre o seu corpo, assim como foi com o Luffy na batalha entre eles dois. Então o Zorão poderia atingir seu corpo com as suas espadas, ou então caso não pudesse chegar perto, já que o Magellan pode criar veneno em forma de gás, ele poderia usar seus ataques de longo alcance, e assim atingir seu corpo também. Para fechar essa lista, nós temos o Luffy, que acaba sendo o predador de uma Akuma no Mi, não por seu próprio poder de Akuma no Mi, mas por seu jeito de ser. Por ser do tipo espontâneo e entender as coisas de forma mais literal, ele geralmente não tem estímulos como homens na sua idade teriam, como por exemplo o Sanji. Então se ele vê uma mulher pelada em sua frente, vai ser só uma pessoa qualquer pelada. O que ele vai se questionar ou se perguntar é por que ela está pelada. Ou então se uma pessoa bonita aparecer em sua frente, vai ser só uma pessoa diferente das outras que ele vê normalmente. Se os estímulos vêm do que ele vê das ações das pessoas, ou de como elas são, então não basta ter um rostinho bonito, tem que ser uma pessoa boa, senão o Luffy vai desprezar essa pessoa com todas as suas forças. Ao passo de que o Luffy é assim, no mundo de One Piece nós temos um Akuma no Mi, que usa desses estímulos humanos para transformar as pessoas em pedra. Esse é o poder da mero meronomi da boa Hancock, que transforma qualquer um, por um mero desejo ou estímulo sequer, em pedra. Mas que tem como fraqueza não conseguir fazer isso se a pessoa não sentir nada por ela, ou outro tipo de sentimento, e estiver sobrepujando ou se sobressaindo daquele desejo anterior. Então o Luffy acaba não sendo transformado em pedra quando a boa Hancock usa o seu poder nele. Por ser Luffy, ele acaba sendo o predador natural dessa Akuma no Mi. Agora chegou a seu ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo outros poderes que eu não citei, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem uma playlist só falando sobre poderes predadores dentro do mundo de One Piece. Tem vários outros vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Vou deixar na tela final desse vídeo. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Estou deixando aqui na tela final os dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!